Hoje queremos falar sobre relacionamentos. De fato, de um jeito ou de outro, o tópico chamado relacionamento é muito apropriado em todas as suas vidas. Isso porque, em alguma área de sua vida, você está tendo um relacionamento que não é tudo o que ele pode ser ou, na verdade, você está ansiando por um relacionamento de certo tipo que não está aparecendo em sua vida. Então, o que é isso, esse relacionamento? Você sabe que não há nenhum tipo de relacionamento que seja mais válido do que qualquer outro. Certamente todos vocês tendem a rotular seus relacionamentos e dizem que este é importante, este não é tão importante, e este é de fato muito, muito importante para você. Agora a verdade é que é tudo para o seu próprio crescimento e expansão, e todos os relacionamentos que você tem em sua vida são igualmente válidos, seja com um amante ou cônjuge, com um filho ou pai e irmãos, com um empregador ou um empregado, ou com alguém que você encontra uma vez em sua vida, mas tem algum tipo de relacionamento emocional ou troca com ele. Tudo isso é válido porque qualquer que seja o seu relacionamento, é um reflexo para você. Muitas vezes dissemos que, quando você vê uma situação que está ocorrendo em sua vida pelo quociente emocional, como é isto? Então, de fato, como é isto, é o seu barômetro para quais são os problemas em sua vida? O que está alinhado, o que não está alinhado, o que é uma oportunidade de expansão, o que deve ser reconhecido como uma recriação de padrões antigos que você pode escolher ir além? Um... Tudo isso, tudo isso, é uma medida para você saber mais sobre você. Vamos falar por um momento sobre a falta de um relacionamento em sua vida, porque muitos de vocês estão sentindo que há um espaço vazio no interior, e que vocês realmente desejam preencher. Então, o que ocorre? E você pode olhar para todas as suas vidas e reconhecer essa. Você sai para encontrar alguém para preencher o espaço vazio. E quando este é preenchido pelo amante, ou mesmo pelo cônjuge, então em algum lugar ao longo da estrada, o botão floresce. Agora, em vez daquele caso de amor extraordinário, emocionante e maravilhoso, você se encontra em um espaço onde é decepcionante. Onde o amante, através da familiaridade, não está cumprindo sua obrigação de ser perfeito. De preencher o espaço vazio. De lhe fornecer o que você não pode fornecer a si mesmo. E o momento pode vir quando você encontrar uma falha e disser, bem, você não é como eu desejaria, e então, adeus, fim do relacionamento. Então você segue em frente, e tenta encontrar o próximo perfeito, um. Vocês todos sabem disso, não é? Tudo bem, então o que lhe diríamos, e isso é muito importante, porque com você envolvido no que é chamado de busca metafísica, você já ouviu falar muito sobre suas almas gêmeas e, na verdade, sobre chamas gêmeas. E agora é o desejo do seu coração encontrar a sua alma gêmea, porque essa pessoa seria absolutamente perfeita e seria o relacionamento perfeito e feliz para sempre. Bem, má sorte. Lembramos a você que o que é sua alma gêmea, se você encontrá-la, refletiria para você absolutamente aquilo que não está alinhado em sua vida. Então, nós sugerimos neste momento que você talvez ore para que você não a encontre ainda. Rizos, estamos provocando um pouco. A verdade é que ninguém pode preencher esse espaço vazio além de você. E o que é um espaço vazio, realmente? O espaço vazio, é um vácuo criado quando, em seu julgamento de quem você é e sabendo que você não é poderoso, você se separa de você. E assim, não importa quem você convida para sua vida para preencher a lacuna. Eles não podem fazer isso porque cada um que você convida para sua vida está lá para refletir para você quem você é. E, de fato, eles refletirão para você aquilo que é um maravilhoso. Mas se você não sabe que você é linda, seu amante lhe dizendo como você é linda. Não será a verdade para você. Se você não ama quem você é, se você não aceita todas as suas facetas, e as ama absolutamente, seu amante que ama cada faceta de você, não será suficiente, porque não será a sua verdade. Você entende? Então, amados, a questão, é que tudo começa com você. Ame absolutamente todas as facetas de quem você é. Sim. Eu adiço. E assim ficou pronto.